Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito. Beleza? Vamos lá, então? Bom, primeira coisa que você precisa saber, né, quais são os acordes que a gente vai usar, tá? Lá menor, Sol maior, Fá maior, aí aqui a gente vai usar um acorde de passagem aqui, ó, um Dó com Mi, Ré menor e Mi maior, tá? Tá? Repassando, Lá menor, Sol maior, Fá maior, Beleza, Dó com Mi, Ré menor e Mi maior, tá bom? Então, tô falando um pouco rápido aqui, mas no decorrer eu vou ter que repetir muitos acordes, beleza? Então, qual que é a forma que a gente tem aqui pra melhorar essa harmonia? não harmonia, em si, porque a gente não vai harmonizar, né, mas deixar os acordes mais harmoniosos, vamos colocar assim, tá bom? Então, aqui o que que eu tô usando? Eu tô usando acordes com nona, tá? Então, você vai ver aí na tela, tá aparecendo aí, né, Lá menor, ADD2, né, ADD2 e ADD9 é a mesma coisa, entendeu? É que aqui nós, Brazucas, aqui chamamos o 2 de nona, né, tá bom? Mas lá nos States lá, eles chamam de 2, né? Então, ó, o que que eu tô fazendo? Praticamente todos os acordes, tá, eu tô colocando a nona neles, então acaba dando uma melhorada. Eu vou tocar aqui sem a nona, tá, ó. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche Mi de novo. Beleza? Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, aí aqui, tá, vocês viram que eu fui lá pra cima, né, porque aqui fica um bolo um pouco, tá? Então vai depender aí do timbre de piano que você estiver usando, ó. Então, cadê? Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche Mi de novo. Beleza? Talvez até daria uma nona, né? Não, nona não. Vamos deixar sem mesmo, tá? Então, qual que é a sacada que eu vou passar aqui pra vocês? A primeira delas é que a gente vai usar aqui, ó, os acordes, tá, ó. Então, você tá vendo lá menor? Dá uma olhada aí, dá uma copiada aí, tá? Beleza? Então, ó, Lá, Si, Dó, Mi, beleza? Mão esquerda que eu tô usando Lá e Mi, mão direita, Lá, Si, Dó, Mi, ok? Sol maior, vai ser Sol com nona, tá? Mão esquerda, Sol, Ré, mão direita, Sol, Lá, Si, Ré, ok? Fá maior, vamos colocar nona nele, tá vendo, ó? Então ficou Fá com nona. Foi aqui, ó, mão esquerda, Fá, Dó, mão direita, Fá, Sol, Lá, Dó. A gente vai usar um Dó com Mi aqui, tá? Esse Dó com Mi, eu tô fazendo ele fechadinho aqui, ó. Mão esquerda, Mi, Dó, mão direita, Mi, Sol, Dó. Vamos cair no Ré menor com nona, tá? Mão esquerda, Ré, Lá. Mão direita, Ré, Mi, Fá, Lá. E por último, o Mi maior aqui, tá? Que vai ser mão esquerda, Mi, Si. Mão direita, Mi, Sol sustenido, Si. Ok? Então, primeiro ponto é treinar os acordes, tá, ó. Espírito, Espírito. Ó, só de deixar o acorde suave já soa bonito, tá vendo? Que desce como fogo, vem como empenta e costes, e enche Mi de novo. Beleza? Treinou, tá? Eu vou passar aqui o tempo certinho pra você que é iniciante. Vamos lá. Então, vamos pegar do Mi, né? Espírito, Espírito. Beleza? Que desce como fogo, ok? Vem como empenta e costes, tá? Esse... Como que funciona? Algumas igrejas, né? O pessoal faz... Vem como empenta e costes, aí o pessoal faz... Ó, como é? Que agora eu desafinei tudo, né? Vamos lá. Espírito, Espírito. Que desce como fogo, vem como empenta e costes. Ó, ó, vem... O pessoal canta assim, entendeu? Já vi muito, então... Ó, ó, vem... Fá, Dó com Mi, Re menor, tá vendo? E enche Mi de novo. Então, vamos de novo, ó. Espírito, 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 beleza? Tô dando umas acentuadas aí pra vocês pegarem. Que desce como fogo, vem como empenta e costes. Ó, ó, vem... E enche Mi de novo. Primeiro ponto é esse. É você conseguir encaixar os tempos, tá? Encaixou os tempos, a gente vai vir pro dedilhado agora, ó. Então, vai entrar, ó. Beleza? Vamos contar pra ver, ó. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Beleza? De novo. Tá vendo que no 1, ó, entra minha mão direita com todas as notas aqui e mais o Lá na mão esquerda, ó. 1, beleza? No E, é só o polegar aqui, ó. E. Tá vendo? Soltei tudo, ó. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. A gente vai pro Sol agora. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Vamos pro Fá. 1, E, 2, E. Beleza? 3, E, 4, E. Viram aqui o tempo aqui, né? 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Vamos ver esse Fá, tá? 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Beleza? E aí agora o Mi maior. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Vamos de novo, ó. Sem parar agora, ó. E, 2, E, 3, E, 3, E. E, 3, E, 3, E. 1, E, 3, E, 4, E, 3, E. 1, E, 3, E. Então, assim. Pegou essa parte aqui, a gente vai praquele comecinho que eu fiz, né? E aí depois a gente pode tocar a música inteira usando essa ideia. Arpejo. Vamos ver o que eu fiz? 1, E, 2, E, 3, E. Eu estou pegando o próprio acorde aqui, está vendo? De Lá menor, está com o nono. Quando eu cheguei aqui, eu vou pular o oitavo. Ok? Posso fazer isso com os outros acordes. Isso aqui pode ser uma possível introdução. Vocês viram que aqui do Fá para o Ré menor eu não fiz o Dó com o Mi, tá? Por quê? Para poder seguir com o arpejo. Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Legal, né? Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei. Ai, eu me perdendo. Ao Deus do meu amor. Beleza? Então, assim, eu vou passar bem devagarzinho para você pegar essa ideia. E aí, depois você pode juntar com a primeira ideia que eu passei, tá? Então, eu navegarei. Beleza? São literalmente arpejos, tá? O pessoal pergunta muitas vezes o que é arpejo. É isso. Essa ideia de só seguir o acorde dobrando as oitavas, tá? Vocês vão perceber que entre o Fá e o Ré menor eu corto pela metade, né? 1, E, 2, E, 3, C, 4, E. Beleza? Aí, no Mi eu venho só. Ok? Muitas vezes vocês querem pegar ideias de arranjo, tá? Mas os arranjos são a mescla das técnicas, entendeu? Então, assim, não existe uma fórmula mágica para arranjo. Existe o quê? Muitas técnicas que vocês podem dominar. E aí, a mescla dessas técnicas vão criando esses arranjos, tá? Se você quiser pegar mais técnicas, entra no link aí que está na descrição, tá? Para você ser meu aluno. E eu tenho uma novidade para vocês, tá? Eu vou lançar agora o suporte de um ano, tá? Por quê? Porque hoje o curso é vitalício e o suporte é vitalício, né? Tempo ilimitado, tá? E agora eu vou lançar também o curso vitalício com o suporte por um ano. O que isso significa? Que o curso fica mais barato. Quer saber o valor? Entra no site. Tem um link lá do WhatsApp. Entra lá e me chama lá que eu explico para você, tá bom? Vamos continuar, então. Então, ó, eu já apresentei duas técnicas para vocês aqui, tá? Uma o dedilhado com nó. E o outro o arpejo com nó. Ok? Então, ó, com essas duas técnicas você consegue criar uma dinâmica. Aí vamos imaginar que agora entra a banda e você vai tocar o dedilhado. Eu navegarei no oceano do Espírito. Mesmo dedilhado, ó. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito. Tá vendo? E até para finalizar também. Vai ficar muito bom. Beleza? E também antes da gente finalizar, não esquece de se inscrever no canal, tá? Deixar o seu like. E novamente eu te peço para você colocar de onde você está assistindo esse vídeo. Para mim é muito importante saber de onde são vocês. Eu sou de São Paulo, tá? Muita gente sabe disso, né? Mora aqui na Vila Buenos Aires, aqui. Tá perto da Penha, aqui, né? ZL, Zona Leste, tá? E você é de onde? De onde que você está assistindo esse vídeo? Tá bom? E também se você é da Zona Leste, aqui, quiser estudar comigo pessoalmente também, entra lá no site, lá. Chama lá no WhatsApp, lá, que a gente conversa. Beleza? Mas eu quero saber de onde que você é, tá? E aí assim, gente. Voltando a terminar a explicação. Muitas das técnicas, tá? Muitos dos arranjos, é essa mescla. Aqui eu mostrei só essa ideia com nona, tá? Mas a gente pode usar notas de passagem também, que é um assunto que eu trato muito no curso. Eu navegarei, eu navegarei, ao Deus da minha vida. Tá vendo? Pensando na nona, tá vendo? Eu crio um caminho com notas de passagem. E ali adorarei, tá vendo? Ao Deus do meu amor, de novo, ó. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Isso aqui, ó, são notas de passagem. Eu nem usei leeks, tá? Então, ó. E aí eu posso descansar. Quem disse que dedilhado é sempre preencher, ó. Espírito, Espírito. Tá vendo? Que desce como fogo. Ó. Bem devagarzinho pra você pegar, tá vendo, ó. Vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. Beleza? Então, espero que com esse tutorial aqui, você consiga não só tocar esse arranjo, mas aplicar essa ideia em outras músicas, tá? Tipo... Lindo, lindo, lindo é... Tá vendo? Acabe certinho, ó. Glória, eu te dou... Para... Tá vendo? Para... Será que o arpejo vai dar, ó? Lindo, lindo, lindo é... Glória, eu te dou... Jesus... Jesus... Tá vendo? Então, assim, você pega uma técnica e aplica ela em várias músicas, tá? Faça esse teste, depois você comenta aí no vídeo se deu certo, se funcionou, tá bom? Um abraço a todos vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Ainda tô com aquela ideia, tá? De criar tutoriais em dó maior, tá? Então, depois de amanhã vai ter outro vídeo aí. Também coloca a sua sugestão aí de música para eu fazer em dó maior, ok? A minha ideia aqui é ajudar você que tá iniciando, você que é iniciante aí. Quem já toca tá tranquilo, né? Mas o iniciante é que tá precisando de uma força, tá? E qual que é a ideia? Fazer tutoriais em dó maior, tá? Pegar a música que tá lá em... Sei lá, em dó sostenido, essas coisas aí. A gente joga pra dó maior e facilita a vida. Já precisou um Todavia me alegrarei em dó? Nem sei como é que fica isso. Deixa eu ver. Porque a música tá aqui, né? Eu tenho um Deus que não vai deixar tão... O desespero... Beleza? Então, ó. Primeiro grau, quarto grau, sexto grau. Sexto não, segundo, né? Primeiro, quarto, segundo. Primeiro, quarto, segundo, tá? Deixa eu ver a melodia que tá. Tá na tônica. Tá na tônica. Tá vendo? Dá pra fazer um... Como é que é o nome dessa música aqui? Esqueci o nome da música, Todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus 40 tutorial pra fazer aqui. Eu vou fazer um monte de tutorial em dó maior. Você que usa transpôs aí vai ficar mamão com açúcar aí na sua igreja aí, tá bom? E você que não usa e quer tocar a sua primeira música, fica aqui no canal, se inscreva, me acompanha, que eu vou te ajudar. Tá bom? Um abraço, até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!